Música Quarta-feira, dia 17 de novembro, Conecta ao Vivo, diretamente do Palácio Barriga Verde em Florianópolis. Aqui comigo, jornalista Marcelo Espinosa. Boa tarde, Marcelo. Tivemos reuniões importantes das comissões na manhã desta quarta-feira. Uma das reuniões foi feita pelo colegiado, pelo grupo, que faz parte da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. E entre um dos assuntos que foi discutido foi a questão do enfrentamento à dengue aqui no estado de Santa Catarina. Últimos dados da DIV, Diretoria de Vigilância Epidemiológica, aqui no estado, apontam que 52 mil focos de dengue foram identificados em 221 municípios catarinenses. Além disso, até o começo do mês de novembro agora, 19 mil pessoas confirmaram estar infectada com a doença, a questão da dengue aqui em Santa Catarina. Marcelo, eles propuseram nessa reunião a realização de uma audiência pública, que diante do enfrentamento à pandemia da Covid, acaba que a dengue, a questão do mosquito da dengue que transmite mais de uma doença ficou um pouco de lado, né? E agora, neste momento, eles estão querendo retomar até porque o verão está aí, né, Marcelo? Isso, Helen, a gente não tem sossego, né? Quando a situação da Covid parece que está começando a ser resolvida, aparece a dengue, que é um problema muito comum no sudeste e que nos últimos anos tem se agravado aqui no sul do país. Santa Catarina tem municípios que já tiveram altos índices de contaminação pela dengue e agora a preocupação da Comissão de Saúde é mais focada na região norte e também na Grande Florianópolis. A dengue é uma doença que não tem cura, ela não é uma doença fatal, geralmente, mas dependendo do estado de saúde da pessoa, ela pode ser muito perigosa, principalmente se for uma contaminação, uma recontaminação, mas é uma doença que quem teve sabe que ela é muito incomoda demais, a pessoa fica com dor pelo corpo, realmente ela é muito debilitante. E é bom lembrar que a questão da dengue, além da transmissão da dengue, tem a questão da chikungunya, que já tem casos registrados aqui este ano pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Santa Catarina. E, claro, tem todos aqueles mutirões de limpeza dos pratos, a gente sabe que a água empossada, a água parada, atrai o mosquito e a sua procriação. Além desse assunto, a Comissão de Saúde deliberou também outras audiências e outras discussões, como o Novembro Azul, né, Marcelo? Isso, foram outros dois requerimentos nos quais foram tratados a questão do Novembro Azul, ou seja, da participação de profissionais numa reunião ordinária da Comissão de Saúde que possam falar sobre a questão da prevenção ao câncer de próstata, afinal, nós estamos no mês de Novembro Azul, que é o mês voltado à prevenção do câncer de próstata e também um outro pedido referente à importância do monitoramento do índice de glicemia para as pessoas que têm diabetes com a presença, no caso, essa reunião, esse encontro, seria com a presença de profissionais das áreas de endocrinologia e metabologia. Todos esses encontros não vão ser bem audiências, né? Sim, são mais... Vão ser dentro da reunião ordinária, né? Para tratar do assunto, discutir o assunto, ainda vão ser definidos os dias e os horários. A gente vai trazer para vocês aqui nas nossas redes sociais a data dessas discussões, seja da Dengue, do Novembro Azul e também da questão da glicemia. Além da reunião da Comissão de Saúde, que aconteceu hoje cedo, nós também tivemos, e no caso foi no plenário da Assembleia Legislativa durante a manhã, a reunião da Comissão de Finanças, presidida pelo deputado Marcos Vieira, do PSDB. Marcelo, teve uma discussão importante relacionada ao BRDE, a questão de empréstimo, é isso? Isso, Suelen. Existe um projeto do BRDE chamado Sul Resiliente, né? Para quem não conhece, o BRDE é um banco de fomento mantido pelos três estados da região sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Dentro do banco existe um projeto para o financiamento de ações de prevenção a desastres naturais, mitigação de riscos, ou seja, de repente o município precisa fazer lá um projeto de uma situação de emergência em que ele precisa entender como que ele deve atuar se houver uma enchente. Essa linha do BRDE financia esse tipo de projeto. Porém, para esse financiamento, o BRDE vai fazer um empréstimo, vai contratar um empréstimo junto ao BIRD, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, num valor aproximado de 90 milhões de euros. Dá aí algo entre R$ 550 milhões e R$ 600 milhões, dependendo do dia da cotação. Com esse dinheiro, o BRDE pretende oferecer principalmente aos pequenos e médios municípios, dos três estados da região sul. E qual que é o papel do estado nessa questão? O estado tem que oferecer uma espécie de avalista, ele tem que oferecer uma garantia para a realização desse empréstimo, que na realidade tem como primeiro avalista o governo federal, a União, por se tratar de um banco que sai do estado de Santa Catarina, é um banco que atende três estados. E, para que isso ocorra, a Assembleia tem que dar o seu aval. Por isso, esse projeto foi apreciado aqui na Comissão de Finanças e é algo que é interessante, porque vai atacar essa questão de prevenção de desastres naturais, ou seja, financiar projetos, obras, que vão evitar estragos maiores, no caso de uma enchente, de um vendaval, de um tornado. É bom lembrar que Santa Catarina tem um índice alto de eventos naturais que acabam prejudicando cidades, como já aconteceu em Blumenau em 2008, depois em Itajaí, enfim, na região oeste e na região sul também. Então, é importante que tenha esse planejamento, né, que dá uma margem de segurança para os municípios que são atingidos por esses eventos. Além desse projeto, uma outra proposta que recebeu um parecer favorável dos deputados membros da Comissão de Finanças foi a questão da extensão do pagamento da gratificação àqueles profissionais da saúde que estão trabalhando na linha de frente da pandemia da Covid-19. Essa gratificação já está sendo paga, mas ela foi renovada, digamos assim, com a edição dessa medida provisória encaminhada pelo Executivo aqui para a Assembleia até o dia 31 de dezembro. Ou seja, os profissionais vão continuar recebendo essa gratificação porque eles, obviamente, permanecem na linha de frente no atendimento à Covid-19. Infelizmente, ela não está totalmente sanada. A pandemia ainda está aí com índices muito mais baixos, ainda bem diante da vacinação e diante dos cuidados que a população tem tido, mas ainda existem casos e essas pessoas merecem e terão atendimento nas unidades hospitalares de Santa Catarina. Nós ainda tivemos outros projetos que foram apreciados na comissão, né, Marcelo? Nós tivemos um projeto do deputado Paulinha que cria uma espécie de programa de estímulos à instalação de parques industriais no estado de Santa Catarina. Projeto esse que pretende estimular, incentivar a criação de parques tecnológicos, parques industriais e tecnológicos no estado, criando condições favoráveis para o empreendedorismo nesses municípios. Também nós tivemos um outro projeto do deputado Bruno Souza que trata de novas práticas de transparência social para as contratações públicas realizadas por estados e municípios. Esse projeto foi relatado pelo deputado Silvio Drevick, teve parecer favorável, é um projeto que visa tornar mais transparente ainda a questão dos processos de compra realizados pelo poder público e é um projeto que ainda tem que passar por mais duas comissões antes de chegar no plenário. Marcelo, a gente vai falar já já sobre a questão do aumento salarial da Segurança Pública, o reajuste que foi aprovado ontem, terça-feira, na sessão plenária que aconteceu, mas antes a gente vai conversar um pouquinho com o Lucas que já está aqui na galeria do plenário da Assembleia Legislativa com os destaques aí das redes sociais da Assembleia. Boa tarde, Lucas. Oi, oi, tudo bem? Oi, Marcelo, oi, Suelen. Olá, você que nos acompanha. O nosso quadro deputado na rede de hoje vai ficar com o deputado Felipe Estevam. Felipe Estevam fez aí uma postagem nas redes sociais dele contando aí a luta dele para a reabertura da Barra do Camacho em Jaguaruno que se bloqueou aí, né? E ele já tem uma luta aí para a reabertura já de quase um ano e essa aí prejudicando bastante a pesca e a economia da região. Então, se você não conhece ainda o trabalho do Felipe Estevam é só acessar o Instagram dele, arroba deputado Felipe Estevam. Já o nosso destaque vai ficar aí, claro, para o Novembro Azul, né? Uma reportagem, um vídeo que a gente postou contando aí da importância do diagnóstico precoce e alertando aí que cada ano são 65 mil novos casos de câncer de próstata, né? Que é aí o segundo câncer que mais ataca os homens, digamos assim, né? Então, se você ainda quer conhecer um pouco sobre a campanha Novembro Azul é só nos seguir nas redes sociais, arroba a Assembleia SC. É isso aí. Tá certo. Obrigada, Lucas. Bom trabalho para vocês ali na redação. Obrigado. E a gente continua falando de um projeto importante que foi debatido, foi amplamente debatido, digamos assim, foram mais de duas horas de discussões na sessão ordinária da terça-feira, ontem à tarde, e foi aprovado o projeto de lei complementar que reajustou o salário, né? Dois servidores da segurança pública do Estado. A discussão aconteceu ontem, como eu disse, né, Marcelo? E tiveram vários pontos ali analisados pelos parlamentares presentes aqui na sessão, né? Suelen, o projeto aprovado foi exatamente aquele que o Executivo mandou para cá. O original. O original. Houve tentativas na sessão de ontem de tentar alterar alguns pontos. Uma dessas tentativas foi por parte dos deputados Bruno Souja, Zé Cé Lopes, Sargento Lima e Felipe Estevam, que apresentaram um requerimento para votar em separado um parágrafo de um dos artigos deste projeto. O que dizia esse parágrafo? Ele dava um reajuste de quase 300% para os alunos oficiais da escola da Polícia Militar. São cerca de 70 ou 60 alunos que cursam aquele curso que vai fazer com que eles virem oficiais da PM. Entre esses alunos tem praças, tem outros profissionais. Eles, os deputados foram, esses deputados que eu citei, esses quatro deputados, eles pediram para votar em separado porque eles queriam retirar esse trecho, porque esse reajuste realmente foi considerado por eles elevado, 300%. Passaria de R$ 4 mil para R$ 16 mil, o que seria pago para um aluno oficial. Só que eles não conseguiram, o plenário manteve esse trecho do projeto. E aí houve uma segunda discussão sobre uma tentativa do deputado Bruno Souza em trazer para o plenário uma emenda que ele apresentou, porém foi rejeitada na Comissão de Finanças, que tratava, aliás, perdão, uma emenda do deputado G.C. Lopes. G.C. Lopes. O deputado Bruno Souza também apoiou essa discussão. O deputado G.C. Lopes apresentou essa emenda e ele propunha um reajuste linear. O que significa isso? Haveria uma diminuição da distância entre o menor salário e o maior salário. Quem ganha menos receberia um aumento maior e quem ganha mais um aumento menor. Embora o Executivo argumente que isso já ocorre nesse projeto de lei. Os reajustes variam de 21% para quem ganha mais a 33% para quem ganha menos. E o Executivo alegou também que esse projeto foi montado em parceria com associações e sindicatos relacionados à segurança, né, Marcelo? Exatamente. Esse foi o ponto que os deputados contrários à emenda bateram. Ou seja, já existia um acordo com 17 ou 18 entidades que representam peritos, policiais civis, bombeiros militares, praças militares, os oficiais militares e que esse acordo teria que ser cumprido, porque o projeto foi fruto de um acordo. Já que essa discussão sobre a reposição salarial da segurança pública vem já desde 2019, já que são quase 7 ou 8 anos que os profissionais dessa área não recebiam nem a reposição da inflação. Então, pra finalizar, o que foi aprovado ontem é o que o Executivo mandou exatamente, algo aí que vai atingir cerca de 30 mil servidores, entre policiais civis, peritos, policiais militares, bombeiros. E é algo que vai ser pago em duas etapas. Um primeiro aumento em 1º de janeiro e um segundo aumento em 1º de julho do ano que vem. Marcelo, e por falar em sessão ordinária, a gente relatou aí o destaque da sessão de ontem, que foi a aprovação desse reajuste para a segurança pública de Santa Catarina. E hoje nós teremos alguns projetos que serão apreciados aqui em plenário, daqui a pouquinho, às 14 horas, já deve estar começando a sessão, que é transmitida ao vivo. E entre os projetos está aquela questão dos brinquedos adaptados, né, Marcelo? O que a gente comentou essa semana aqui. Comentamos ontem exatamente, houve uma emenda na Comissão de Constituição e Justiça que foi aprovada e estabelece que esse projeto que trata dos brinquedos, o projeto diz exatamente, dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais públicos e privados de lazer estabelecidos em Santa Catarina. A emenda estabelece que isso vai ser para locais públicos, ou seja, inicialmente a iniciativa privada estaria fora desse projeto. Mas o objetivo é que haja um oferecimento de brinquedos adaptados para crianças com deficiência. O objetivo do projeto é esse, a questão da inclusão. É um projeto que já veio outras duas vezes, que o plenário recebeu emenda, voltou para a CCJ e hoje existe a expectativa de que ele seja votado finalmente. Uma outra proposta que está prevista, que pode ser analisada na sessão de hoje, está ali prevista na ordem do dia, digamos assim, da sessão desta quarta-feira, é uma proposta do deputado Bruno Souza, né Marcelo, que é sobre aquela questão de concessão de honrarias e encomendas aqui em Santa Catarina, que inclusive já foi falado também sobre esse assunto aqui no Conecta. O deputado quer estabelecer critérios para que as pessoas tenham direito a essas honrarias. Quais são as honrarias? O principal delas é o título de cidadão catarinense, que é concedido pela Assembleia Legislativa. Há até uma polêmica envolvendo o ex-presidente Lula. O presidente Lula recebeu essa honraria aqui de Santa Catarina, depois ele passou por aquele processo todo, foi condenado em segunda instância, chegou a ficar mais de um ano preso e aqui na Assembleia houve um projeto, há um projeto de lei do deputado Sargento Lima para retirar essa honraria do presidente Lula. O deputado Bruno Souza quer com esse projeto evitar que esse tipo de coisa aconteça. Então, ao conceder a honraria, e a principal delas é o título de cidadão catarinense, verificar a situação da pessoa, se eventualmente ela não tem uma condenação, para evitar essa situação, porque querendo ou não é desagradável, você dá o título e depois você retira. É uma situação bastante polêmica e o deputado Bruno Souza, com esse projeto, quer tentar dar uma regulamentada nessa questão para evitar que situações como essa aconteçam no futuro. E você vai acompanhar a sessão ordinária agora, às 14h, os deputados já estão se movimentando, daqui a pouquinho inicia ao vivo aqui pelo YouTube, pelo canal da TVA e amanhã, pela manhã, sessão ordinária de quinta-feira e você também acompanha um pouquinho antes da sessão o Conecta ao Vivo com mais informações. Uma boa tarde e até mais!